Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e vamos continuar com o Batman Animated Series, as resenhas aqui do canal, trazendo a introdução do Pinguim na animação. Mas ao mesmo tempo, este episódio é considerado um dos piores, pela própria produção da animação como um todo. I've Got Batman in My Basement, ou Batman Está No Meu Porão, teve sua primeira exibição em 30 de setembro de 1992, é o décimo terceiro episódio na ordem cronológica e o vigésimo na ordem da exibição, contando com o roteiro de Sam Graham e Chris Hubble, com direção de Frank Parr, contando com a produção de animação pelo estúdio Dong Yang Animation. A trama, enquanto tenta pedir o roubo de um raro ovo de Fabergé pelo Pinguim, o Batman é enfraquecido pela exposição a um gás tóxico. Ele acaba sendo resgatado e abrigado em um porão de um garoto que é um detetive amador, que busca proteger o homem morcego das garras do vilão Pinguim. O Pinguim que a gente vê aqui na animação é muito parecido fisicamente com o Pinguim do Batman O Retorno. Bruce Timm, que é o criador da animação, produtor e assim vai indo, ele teve que se basear realmente lá no Pinguim do Danny DeVito para fazer aqui essa versão deste vilão do homem morcego. Só que quando você vê o episódio, você vê que esse Pinguim aqui tem uma maneira diferente de se portar. Ele não é tal qual lá o personagem que a gente vê no filme do Tim Burton. Aqui a gente vê um Pinguim um pouco mais debochado, com ar de snob e não seguindo as características de um cara que é pervertido, que adora comer peixe cru, que vem dos esgotos e coisas nesse sentido. Então há duas características diferentes aqui. Até porque realmente a produção tinha uma ideia diferente para o Pinguim, mas que acabou sendo abandonada então quando eles tiveram que seguir toda essa característica básica física aí do Pinguim lá do filme. Esse episódio acaba tendo um tom bem ameno, parecendo uma espécie de esquecer um de mim ali com crianças e então sendo os protagonistas aqui. O Batman aparece mais no começo, só que ele fica desacordado por um bom tempo durante toda a parte do episódio, colocando a criançada enfrentando o Pinguim e o Pinguim na sua primeira aparição. Acaba sendo uma coisa diferente, meio estranha. Acontece que o roteiro desse episódio acabou sendo formulado antes da guinada da excelência que a gente vê no Animated Service. Aqui a gente tem as características ainda do começo da animação por completo, por isso que é considerado um dos piores episódios da animação. Pela produção especificamente, conforme destaquei no começo do vídeo, o próprio Bruce Timm, nas palavras dele, destaca que ele odeia esse episódio. Eu não posso nem assistir esse episódio, é o epítome do que não podemos fazer com o Batman. Curiosamente, as crianças gostam. O roteiro chegou e foi terrível. Normalmente eu digo ao diretor para fazer alguma mudança para tornar interessante, e ninguém poderia descobrir uma maneira de torná-lo interessante. Os artistas que fizeram o storyboard também não se importaram e o episódio mostra isso. O próprio diretor do episódio, o Frank Poir, também não gosta do fato do Batman usar uma ferramenta, uma chave de fenda para combater o pinguim nos momentos mais cruciais para o final da trama toda. A gente vê ali uma luta basicamente esgrima entre o Batman e o pinguim, onde realmente o Homem-Morcego acaba usando ali uma ferramentazinha para lutar com o seu adversário, o que fica meio estranho realmente. Mas eu acho que, como o Bruce tinha aqui disse, é um episódio que é voltado para a criançada mesmo. O Animated Series tem a função também de agradar as crianças, especificamente. E ele pode realmente destoar, ele pode ir por uma característica muito estranha aqui do que a gente estava vendo com os últimos episódios, mas realmente eu acho que deve ser um episódio que agrada muito a galerinha pequenininha que acaba assistindo. porque ele tem uma vibe tal qual, por exemplo, esqueceram de mim. Pesquisando um pouquinho sobre as informações de produção nesse episódio, eu vi algumas curiosidades destacando que realmente houve uma base que não esqueceram de mim para fazer todo o trabalho aqui. E quando você vê lá, por exemplo, o pinguim entrando na casa do garoto que está com o Batman no seu porão, você vê lá a garotada tentando combater, como se fosse realmente o McCauley Culkin lá, matando, matando não né, mas nocauteando lá os vilões e ao mesmo tempo, o nosso querido Oswald Cobblepot. Então, vai pegar muito no coração da criançadinha que assistia essa produção por completo né. Os adultos ficam tanto quanto aí de nariz torcido porque o Batman quase não aparece direito aqui né. E além do mais, a própria animação como um todo, a produção da animação em si, ela meio fininha, não é muito legal né. Tem um momento onde o pinguim acaba abrindo seu guarda-chuva e ele acaba sendo levado pelo vento, parece Mary Poppins ali né, uma coisa bizarra que fisicamente... é impossível de acontecer. Ainda mais que o pinguim é uma pessoa pesada. Então, é um episódio assim que ele realmente vai para uma vertente que você fica meio putz, isso aqui não é muito legal. E até algumas coisas colocadas aqui no roteiro são estranhas né. Como o fato do garoto saber que o Batman tem uma batcavela né. Será que Gotham toda sabe que o Batman tem uma caverna, que é o seu quartel general e etc. Realmente aqui a gente vê alguns pontos durante o trabalho aqui de roteirização que você fala, pô, a galera não precisava ter colocado esse detalhe aqui né. Realmente destou muito do que envolve a seriedade do que é o Batman do Animated Series. E eu não digo seriedade no sentido do Batman ser tenebroso, ser adulto e coisas assim né. Mas são aqueles pontos assim que você acaba criando a virossimilhança no que envolve o personagem como um todo. É toda a criação de ejetia no que envolve esse universo do Batman aqui, dessa Gotham City. Você precisa fazer sentido nos mínimos detalhes. Mesmo sendo uma trama voltada mais para um lado infantil. Então talvez essas coisas acabem pecando aqui e por isso que seja considerado um dos piores episódios da animação por completo. Antes de continuar, não esquece de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscreva se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas para a gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Meu muito obrigado. Mas eu vou dizer para vocês que eu não desgosto do episódio. Eu acho ele divertido dentro dessa pequena proposta que é mostrar então ali um garoto que é detetive, curtindo toda a brincadeira envolvendo proteger o Batman e defender ali ele das garras do nosso querido Oswald Cobblepot. Eu acho que o episódio acaba funcionando um pouquinho, até porque o garotinho que aparece ali, ele é carismático. Eu acho que ele realmente tem um certo carisma ali e acaba sendo bacana acompanhar toda essa toada aqui um pouco diferente. Acaba sendo um equilíbrio um pouco dentro da dramaticidade que a gente viu dos dois últimos episódios, porque realmente foram dois episódios mais pesados, eles se concentravam em coisas um pouco mais intensas. Então pode ser realmente um episódio que destoa bastante daquilo que a gente quer do Animated Tears, que a gente sempre quer ver acontecer dentro dos episódios dessa animação fantástica do Batman, mas ainda assim eu acho que aqui a gente preza por um equilíbrio que acaba sendo interessante. Mas eu hei de concordar com a produção que fez o episódio, que realmente tem coisas ali que acabam sendo meio estranhas. Tem uma coisa interessante desse episódio aqui, que em determinado momento os garotos acabam levando o Batman para o Batmóvel e tentam ajudar ele caindo fora ali antes que o Pinguim pegue todo mundo. Aí nós vemos o Sherman, que é o protagonista, apertando vários botões ali para tentar fazer com que o Batmóvel fosse ligado e caísse em fora. É nesse momento que a gente vê ali revelado várias armas do Batmóvel do Animated Series, né? E o bicho é cheio de armamento pesado ali. Tem vários momentos que a gente vê uns foguetórios gigantescos, mísseis aparecendo ali. De uma maneira que você fica, caraca, hein? Realmente esse Batmóvel aqui tá tenso. Me lembrou um pouquinho o Batmóvel do Tim Burton, que também tem um armamento pesado. A gente vê isso no Batman 89, a gente vê um pouquinho disso no Batman O Retorno. Então, além de trazer o Pinguim parecido com o Batman O Retorno, nós temos aqui o Batmóvel também tendo essa aparência trazida desses filmes clássicos do Burton. Não no sentido físico, no estilo Batmóvel, né? Mas sim na questão do poderio armamentista que nós temos aqui neste carro do Batman. Então, basicamente, esse episódio é pra gente dar aquela parada, curtir com uma coisa um pouco mais leve, mais tranquila, se dividir com o lado campo, de certa maneira, da animação, pra depois a gente voltar aos trilhos. Porque o próximo episódio é um dos melhores da animação. Um que acaba refazendo um grande vilão do Batman. Na verdade, acaba refazendo um personagem que acabaria se tornando um grande vilão do Batman por causa do Animated Series. Você sabe do que eu tô falando. Mas isso é história pro nosso próximo vídeo. Não deixe de ver o comentário fixado aqui embaixo, por exemplo, tem um outro quadrinho, os contos, contos. Se você for fazer suas compras na Amazon, na loja da Plinio, qualquer outra loja de internet, qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu, muito obrigado. Então, meus amigos, a produção pode odiar esse episódio. E eu vou concordar com eles, até porque eles fizeram o episódio. Então, eu tendo a ir mais pro lado que eles colocaram. Entretanto, eu vou dizer pra vocês que tem umas coisas que eu até curto aqui durante a trama. Vou focar aqui, realmente, nos protagonistas, que eu acho que são carismáticos, especialmente o Sherman. Então, tá tudo bem. Dá pra você curtir um detalhe ou outro aqui dessa trama toda. Não acho que seja um episódio tenebroso. Pode ser, talvez, o pior, realmente, da animação. Uma animação que tem vários episódios interessantes. Mas, eu não acho que também seja algo tenebroso, que não dá pra assistir. O que você acha desse episódio? Você concorda com a produção? É o pior episódio da animação por completo? Ou você acha que dá pra tirar alguma coisa boa? Traga esse comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Vem, como eu aproveito e deixo o morceguinho pra se humorizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra se não tiverem os vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveito que você tá aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.